E a Anvisa autorizou hoje o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 no Brasil, assunto que a gente trata agora ao vivo em detalhes com o Anderson Lima. Boa noite, Anderson. Simplificando, o que significa uso emergencial? Oi, Cacá, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, essa modalidade de uso emergencial e temporário está prevista num regulamento da própria Anvisa. E, segundo a agência, está voltado apenas a determinados grupos como medida a mais de enfrentamento à pandemia de coronavírus. Mas a Anvisa deixa claro que esse uso emergencial e temporário, esse pedido, deve ser feito pela empresa desenvolvedora da vacina contra a Covid-19 e não por estados e municípios como muita gente acaba pensando. Agora, até agora, a Anvisa diz que não recebeu nenhum pedido nesse sentido e nem pedido de registro de vacina, embora o Instituto Butantan, lá em São Paulo, já esteja produzindo a vacina Coronavac, a pedido, inclusive, do governo do estado de São Paulo. É importante destacar essa pressão por parte de governadores para que a União acabe imunizando logo a população brasileira. Entre esses governadores que exigiram esse plano nacional de imunização está o governador Camilo Santana, que pressionou o ministro Eduardo Pazuello ontem numa reunião virtual com outros governadores. Agora, todos nós estamos, Cacá, nessa expectativa pela imunização.